Boa noite, pessoal. Aqui é a Rosana Carvalho Boaz. Eu quero dar meu testemunho do curso com a Eliane Pasquete. Três vezes já que eu faço o curso com ela, entendeu? E aprendi muito, porque comecei sem saber nada. E aprendi. Tive problemas na família com depressão. E o curso me ajudou muito. Me ajudou muito a superar esses problemas, me dar alegria, entendeu? E é isso. Eu aconselho quem quiser fazer o curso, que faça. Ela é honesta, não tem problema nenhum com desonestidade. É uma pessoa honesta, atenciosa, calma. Porque teve muita calma comigo. E eu quero agradecer a ela, a Eliane, porque eu comecei sem saber nada. E hoje já estou pintando, vendendo, entendeu? E feliz, porque estou realizando um sonho. É vencer ou vencer, pessoal? Beijos. Obrigada, Eliane Pasquete. Pro, muito obrigada. Que Deus te abençoe mais ainda. E ajude você a continuar tendo tanta calma e paciência com a gente. Ok? Fui. Obrigada, pessoal. Beijo. Rosana Carvalho Boaz. Tchau. Tchau. Tchau.